MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM do canal.idogamer, bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo muito fera mesmo, beleza? vou trazer aqui um mapa muito legal cara, que no caso é um mapa em que a gente vai ter 5 construções usando o Observer, beleza? o bloco novo do Minecraft PE, beleza? não tô novo porque a versão já saiu há algum tempinho mas no caso desse bloco aí, se eu não me engano, eu não sei se ele já veio na atualização do PC aí mas no caso, o Premise PE tá aqui já eu não uso ele tanto porque eu ainda meio que fico em dúvida do funcionamento dele mas o criador desse mapa aqui, cara, deu umas funções bastante legais aqui e é realmente bonito pra caramba, beleza? então no caso, eu vou mostrar pra vocês aqui agora e bora lá bom galera, no caso, quem criou esse mapa aqui foi um cara chamado Talmila Medge, beleza? deve ser algum Alahua Akibar da vida aí então é nóis, cara, o mapa ficou bastante legal e os créditos vão tá pra ir na descrição, se não tem um Twitter então é só vocês passarem na descrição se vocês quiserem ver se ele faz mais mapa, coisa do tipo, beleza? então no caso, eu acho que tem um easter egg aqui porque eu já vi que tem um easter egg, só vou ver se ele vai funcionar de novo aqui agora, beleza? que no caso, se eu pegar uma flor e colocar aqui é, no caso agora não foi, beleza? mas quando você colocar de primeira aqui você vai ganhar esse papel aqui que tá escrito CallXD, beleza? então esse egg é bastante feira mesmo só precisa colocar uma flor nesse vaso aqui e vai tá jogando, beleza? então eu vou mostrar pra vocês aqui agora só lembrando que o mapa é bastante feira mesmo cara, então deixa o seu like aí e bora lá bom, de um lado aqui a gente vai ter no caso, do lado da minha direita a gente vai ter a construção e se o... vamos dizer que o... como foi o construído, etc tipo... vamos dizer que sozinho, sem nenhuma decoração e do outro lado a gente vai ter uma decoração aqui pra ver como ficaria em possíveis construções de vocês, beleza? então bora lá só queria avisar também que tem um cachorro latindo agora de fundo então mil perdões aí se sai algum latido eu vou tentar falar o mais alto possível, beleza? então aqui tem uma plaquinha indicando que é o tutorial e aqui no caso tem o primeiro nome da construção que no caso é o Infinity Water, beleza? aqui no caso seria basicamente aí uma construção aqui que a gente vai ter a fonte de água infinita e como usa o Observer, cara quando a gente, se me engano tipo, esse bloco de vidro sumiu então ativou a fonte de água vamos dizer que ativou esses dois dispensers aí pra tá jogando água aqui formando uma fonte de água infinita tanto que se eu sair daqui olha só sumiu, cara então o vidro quando a gente puxa ele dá meio que um sei lá o que nesse Observer aqui e acaba acontecendo isso, beleza? o sistema tá aqui eu acho que é bem simples melhor de vocês entenderem então aqui a gente tem a construção feita já e olha só que bonito, cara o criador que fez uma decoração muito bonita eu gostei muito, muito mesmo então é bem fera dá pra gente ver aqui em outras decorações e quase nem dá pra perceber fica uma coisa bem bonita vamos pro próximo aqui agora que se chama vamos chegar aqui se chama Milão e Punk no caso é a farm de Milão e de abóbora, né? então bora lá ver como é que funciona isso bom, quando no caso a melancia ela vai nascer ela vai nascer pra esse lado aqui, ó, cara então aqui a gente tem um Observer se não me engano quando essa melancia nascer então no caso vai fazer um bagulhozinho aqui no Observer que eu não sei qual que é o nome e vai empurrar esses pistons aqui pra no caso tá colhendo aí as melancias, beleza? ou no caso a abóbora então é bastante interessante mesmo, cara e as abóboras vão parar aqui dentro não sei como é que eu vou ativar isso daqui agora mas no caso elas vão parar aqui dentro então é uma coisa bem fera a gente tem ela aqui no caso em uma decoração então a gente pode ver que fica super bonito mesmo e vamos abrir olha o tanto que deu aqui já, cara então é realmente impressionante aqui e a gente pode ver que o Observer ele basicamente aí ele serve pra bastante coisa ele é bem útil mesmo e acho que diminuiu bastante o circuito aí de redstone que você vai tá fazendo, beleza? vamos pro próximo aqui que se chama Sugar Canis Farm, beleza? que no caso seria a farm de cana-de-açúcar aqui eu acho que é bem simples bem óbvio pra vocês mesmo então eu vou explicar pra vocês bom no caso aqui a cana-de-açúcar vamos ver se é só isso mesmo olha só é isso mesmo, galera a cana-de-açúcar basicamente ela cresce no meio até 3 de altura então observa ele tá aqui a 3 de altura, beleza? então quando a cana-de-açúcar vamos dizer que ela fica no máximo da altura dela vai meio que dar uma carga aqui nesse observer que vai tá fazendo os pistões empurrarem aqui esses funis aqui aqui pra baixo então vai fazer no caso cair aqui dentro a cana-de-açúcar mano, é muito legal, cara é muito genial mesmo gostei pra caramba e aqui a gente tem a decoração em um lugar que eu acho que vou fazer uma forma dessa na série, cara acho que é bem simples mesmo então olha só, cara vamos lá nasceu e pronto nossa, mano é muito legal mesmo, beleza? vamos pro próximo aqui agora que se chama vamos ver Infinity Cobblestone aqui a gente tem o tutorial e ali a gente tem no caso a construção Cobblestone seria basicamente aqui como o Infinity Cobblestone acho que deve ter o Observer em algum lugar aqui, beleza? eu não sei onde aqui é direito mas no caso basicamente a gente quebra essa pedra aqui é isso mesmo, ó aí dá uma carga nesse Observer ali que já faz empurrar outra pedra pra frente, cara é bastante interessante, cara eu gostei pra caramba eu não tinha presenciado muitas armas usando o Observer mas é muito, muito legal mesmo, cara olha a decoração aqui, mano fica muito fera mesmo e se eu ver se é o último o último tá ali ou não sei eu não lembro, eu perdi as contas aqui já, beleza? então no caso aqui o quinto é Mori o Ice, o Active, o Observer eu não sei o que seria esse daqui não mas bora ver, mano eu não sei o que seria esse daqui não, tá bom, galera? mas no caso é nóis, beleza? mas então basicamente foi isso hoje de mesmo se você gostou do vídeo deixe seu like no meu canal compartilhe o Litos muito obrigado pela sua construção férias como é, galera? aos 40 e 9 que a gente consegue me sigam nas redes sociais que vão estar que são Twitter, Instagram e Facebook é nóis, beleza? eu acho que isso daqui seria eu não sei por que seria, cara porque eu fico meio em dúvida aqui ainda mas vamos testar aqui vamos só tirar a lã dessa ovelha pra ver se vai acontecer alguma coisa, beleza? opa vamos lá, cortar é, não sei, cara não deu muito certo não sei lá, né? mas então é nóis, galera me sigam no Twitter Instagram e Facebook que vai estar na descrição e falhou que vai estar na descrição que vai estar na descrição e aí não sei lá